Hoje de manhã foram quase três horas de culto, quem estava de manhã sabe do que eu estou falando Não é normal, você pode declarar isso e diga, não é normal Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é, quem disse que precisaria ser? A gente fala tanto sobre esse novo normal, só que a gente precisa se lembrar que isso já acontece com a igreja há mais de dois mil anos atrás Porque quando fomos revestidos por Deus, agora nós recebemos o sobrenatural como o novo natural Irmão, milagres não são algo pontual na nossa jornada de fé, milagres são o caminho pelo qual nós percorremos a jornada de fé Milagres não é Deus fazendo de vez em quando, milagres é Deus se revelando o tempo inteiro Milagres não é Deus fazendo quando Ele está de bom humor Milagres é Deus expressando quem Ele é E a criação, quando vê Deus se expressando em meio a impossibilidades, treme Nós somos envolvidos em temor e em tremor Só que às vezes a gente se distrai Às vezes a gente olha para dificuldades, às vezes a gente olha para impossibilidades Às vezes a gente olha para gigantes, para portas que estão quase se fechando Períodos que estão sendo difíceis Mas eu vim aqui te lembrar, olha para mim irmão, em nome de Jesus Você não vai se distrair num período em que deveria estar aprendendo Crises não são momentos de entretenimento Deserto não é lugar de se entreter Deserto é lugar de se posicionar Deserto não é lugar de habitação Deserto é lugar de passagem Só que a gente começa a florear alguns desertos E começa a se acostumar com algumas estações que Deus não nos chamou para permanecer Ah eu já me acostumei com essa doença, já não me incomoda tanto Eu já me acostumei com essa crise do meu casamento, já nem me incomoda tanto Eu já me acostumei com o fato de não viver aquilo que Deus prometeu ainda Eu vejo Deus fazendo na vida de todo mundo E na minha vida ainda não Talvez Deus não queira fazer ou quem sabe não é o tempo Eu já me acostumei, olha para mim irmão Deus não te chamou para se acostumar com aquilo que Ele não preparou para você É como Jesus se levantando no meio da tempestade Jesus se levanta e repreende a tempestade E ali Ele nos ensina algo Eu já falei sobre isso milhares de vezes Mas eu quero dizer de novo Porque pode ser novo para alguém Olha para mim Jesus acalma a tempestade E Ele nos ensina algo muito prático O fato dEle ter acalmado aquela tempestade Deixou claro para todo mundo que não foi o Pai dEle quem enviou a tempestade sobre eles Porque se fosse Jesus jamais repreenderia algo que o próprio Pai fez André, eu não entendi ainda Eu vou te explicar Enquanto Pessoal do streaming, me ajudem por favor Que eu estou vindo daqui Olha para mim Enquanto Vai falar distração, é difícil né Agora eu que me distraí É difícil, só quem está aqui sabe irmão Não é fácil não Não é fácil não Ei, olha para mim Jesus está ensinando algo para a gente Aquilo que não foi o meu Pai que enviou para vocês Não aceite como sendo natural O problema é que enquanto a gente não conhece Qual é o caráter de Deus A gente não sabe ao certo o que esperar dEle E muitas vezes aceitamos tempestades como se fosse um processo de Deus Nós aceitamos a presença de gigantes como se fossem um presente de Deus Irmão, olha para mim Deus não te chamou para você tornar domesticáveis os seus gigantes Quando Davi entra em cena Os homens que estavam ali nem se incomodavam mais com o grito do gigante Golias Porque já haviam se acostumado com as afrontas Quando Davi entra Sabe o que havia de diferente em Davi? Davi entrou naquele momento, naquela história Para ele era novo o fato de alguém estar afrontando o exército do Deus vivo Davi então entra em cena E a pergunta que ele se faz é Por acaso não tem ninguém aqui capaz de se levantar contra esse homem Que está afrontando o exército do nosso Deus? Os homens que estavam lá já haviam se acostumado com Golias Já haviam diminuído talvez o incômodo das afrontas dele E esse é o problema De nós acostumarmos com aquilo que deveríamos confrontar Nós tornamos domésticos os nossos gigantes Nós tornamos naturais as nossas crises Mas Deus veio nessa noite para nos lembrar Não se distraia com o deserto Porque Ele não é lugar de habitação Para de tentar se acostumar Diminuir talvez o incômodo dessas estações Porque deserto é lugar de aprendizagem Mas tem que ser passageiro, irmão Deserto não é lugar para você morar Eu estive em Israel ano passado Deixa eu te falar O deserto, ele muitas vezes é infértil Ele é inóspito O deserto é quente demais É seco demais Ele é vazio demais Tem vida de menos Pastor Eu não estou entendendo Como é que essa explicação sobre o deserto Você aplica na minha segunda-feira Eu vou te explicar, irmão Talvez você esteja vivendo Uma fase de deserto existencial Sem nem perceber Quem sabe uma fase de deserto emocional Sem nem se ligar Irmão, você pode estar se acostumando A ter um casamento qualquer A ter um relacionamento com Deus qualquer A viver milagres de vez em quando Você pode estar se acostumando Com algo que Deus não te chamou Para se acostumar É por isso que eu quero falar hoje sobre distração Se você está com medo, diga amém Primeira chave que eu quero compartilhar É sobre impossibilidades Estamos muitas vezes distraídos com impossibilidades Sabe, a grande verdade é que o que realmente acreditamos A respeito de Deus Fica evidente na aprovação Gente, só um minutinho Por favor, sério Eu falei de púlpito três vezes já Por favor Eu não consigo Eu estou queimando aqui, irmão Mas eu não consigo Por favor O que realmente acreditamos sobre Deus Fica evidente na aprovação É engraçado isso Eu falei sobre isso hoje de manhã A gente fala sobre liberdade E tem cultos que parecem estar tudo travado A gente fala sobre distração Tem cultos que parecem estar todo mundo distraído A gente fala sobre renovo E tem cultos que parecem estar todo mundo cansado O inferno sempre vai se opor Aquilo que Deus quer fazer É por isso que, irmão O sábio discerne tempo e o modo de todas as coisas A gente precisa discernir De que forma o inferno tem tentado nos afrontar Porque certamente é uma resposta Aquilo que Deus está tentando fazer em nós E a partir de nós Todas as vezes que tentaram me humilhar financeiramente Havia alguns passos Um romper financeiro sobre a minha casa Todas as vezes que tentaram me abater ministerialmente Eu estava alguns passos do maior romper ministerial da minha história Todas as vezes que tentaram me diminuir Deus me exaltou Todas as vezes que tentaram me calar Deus aumentou o alcance da minha voz Ano passado gigantes se levantaram E tentaram me oprimir Mas Deus me alcançou e me protegeu Irmão, olha pra mim O inferno sempre vai tentar impedir Aquilo que Deus já declarou que vai fazer E essa é a loucura irmão O inferno sabe que não pode anular promessas Mas ele sabe que pode fazer você desistir delas O inferno sabe que não pode cancelar A redenção estabelecida na cruz Mas o inferno sabe Que pode fechar o teu coração Se você permitir Pra não crer naquilo que Deus pode fazer Irmão, o inferno sabe Que Deus não é homem pra que minta Nem filho do homem pra que se arrependa Mas ele vai tentar fazer você Desacreditar Das verdades que Deus já estabeleceu sobre você O inferno sabe, irmão Que uma vez Deus liberando uma palavra Ninguém faz ela voltar atrás Mas Ele também sabe Que se o teu coração se fechar Não há nada que Deus possa fazer Em alguém que não deseja receber algo de Deus Jesus está na sua terra natal E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali Muitos milagres Porque os homens não criam O que ele era Que de fato dizia ser Você percebe, irmão Que o próprio verbo da vida Foi impedido de fluir Porque não havia ali um ambiente Preparado pra recebê-lo É por isso que eu creio de verdade Toda ausência de milagres Tem a ver com algo que está errado comigo Não tem a ver com algo que está errado com Deus Toda ausência de romper Tem a ver com alguma parte da história Que eu ainda não entendi Não tem a ver com alguma coisa Não tem a ver com uma parte da história Que Deus não entendeu Toda ausência de colheita De milagres De romper Irmão Tem a ver com algo que nós deixamos de fazer É por isso que a gente precisa assumir A nossa parcela de responsabilidade Eu ia falar culpa Mas fica pesado demais Eu acredito de verdade Como igreja Muitas vezes nos distraímos com impossibilidades E é por isso que aquilo que realmente acreditamos sobre Deus Fica evidente na aprovação Porque a gente fala pra todo mundo Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais Mas quando a crise vem A gente de fato Vai revelar se cremos que Deus pode fazer infinitamente mais Ou se isso era só um jargão evangélico que a gente repetia sem nem pensar no que falava A gente fala pra todo mundo Deus pode curar qualquer enfermidade Mas quando o diagnóstico médico chega na nossa casa As vezes a nossa fé fraqueja A verdade é que é fácil crer que Deus vai fazer pro outro Quando não é em nós que está doendo Difícil é crermos que Deus vai fazer em nós Quando a doença veio sobre nós Quando o gigante vem contra nós Quando a tempestade acontece no nosso barco Quando o deserto está dentro da nossa casa E eu vim te lembrar que você como alguém chamado por Deus Pra viver no sobrenatural Não pode se distrair com impossibilidades Porque impossibilidades não são o ponto final na história de um crente Impossibilidades são a matéria-prima pela qual Deus se revela Você já parou a pensar que se não existir uma impossibilidade Não tem sentido de existir um milagre? Olha pra mim, irmão Todo milagre é a resposta a uma impossibilidade Porque qual é o milagre de alguém que tem uma enxaqueca E tomou um medicamento e passou? Qual é o milagre de alguém que tem uma dívida E pediu um dinheiro emprestado e pagou? Qual é o milagre de alguém que foi humilhado e se justificou? O milagre está em Deus Suprir as nossas necessidades Curar as nossas doenças Nos justificar em meus nossos inimigos Nos proteger em meus nossas batalhas O milagre está quando tudo aquilo que precisamos parece impossível Deus entrando em cena e tornando inevitável Irmão, aquilo que sem Deus era impossível Com Jesus se tornou inevitável Porque tudo que precisamos está em Jesus E Ele já foi entregue por nós O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos Foi colocado em nós É por isso que a gente precisa entender a diferença entre Sermos o Airbnb de Deus Ou nos tornarmos a morada dEle Deus não deseja nos visitar pontualmente Deus escolheu morar em nós eternamente Morada eterna E eu quero te lembrar que se você não está usando a sua fé Para algo impossível Você não está usando a sua fé Numa geração de tantas pregações misturadas com técnicas de coach Nada contra coach de verdade Mas só não substitua a verdade da palavra com técnicas do coach Coach é coach Palavra é palavra That's it Eu acho incrível usarmos coach em palestras e pregações no púlpito O problema é quando a gente confunde as coisas E numa geração que tem tantas técnicas Tantos três passos para Tantas coisas misturadas A gente confunde fé com otimismo E muitas vezes achamos que a gente está cheio de fé Quando na verdade estamos nos tornando otimistas demais Mas quem sabe crentes de menos Crentes significa aqueles que creem E sabe o que é interessante? Tudo o que a gente precisa Depende do quanto nós cremos Que Deus certamente fará Nós somos salvos pela graça Mediante a fé Marco diz que tudo é possível ao que crer A palavra diz Crie por isso falei A palavra nos diz Se você crer E você declarar e não duvidar No seu coração Assim será feito Paulo diz Nós não caminhamos pelo que vemos Mas pelo que cremos Irmão, olha pra mim Não confunda otimismo com fé Porque o otimismo te mantém alegre A fé te mantém de pé O otimismo te mantém alegre O problema é que A base que sustenta o otimismo Ela é passageira Porque a raiz dela é emocional Estamos animados Estamos com expectativa Mas como eu disse algumas semanas atrás Não existe nada pior do que um tolo motivado Não é um ânimo que vem por uma técnica Que vai te manter de pé Mas é uma palavra que foi liberada Desde a eternidade passada Que vai te fazer romper A gente tem que colocar as coisas no lugar Irmão, eu não lembro qual é o autor dessa frase Mas ele diz que Quando amamos a Deus Intencionalmente Amamos todas as outras coisas Proporcionalmente Eu creio num tempo de ressignificarmos algumas coisas E colocarmos Deus no lugar de direito E colocarmos todas as outras coisas Nos seus lugares de direito também Deus precisa ser o centro da nossa história E se nós dizemos que cremos no Deus de milagres Milagres precisam fazer parte das páginas Pelas quais Deus está escrevendo a nossa história Milagres são uma assinatura de Deus Revelando quem é o autor dessa carta viva Que passeia pelas ruas da cidade Paulo diz Somos como cartas vivas Não escritas por tinta Mas escritas pelo próprio Deus Irmão, Paulo está dizendo Vocês são como cartas escritas Lidas e anunciadas por todos O que Paulo está dizendo basicamente é Somos cartas vivas E eu não sei se você já percebeu Mas nenhuma carta que chega na tua casa Fala com você quando você abre Você não abre uma carta Sei lá, da USPS E ela fala E aí, tudo bem? Tem uma encomenda pra você Você tem que buscar com esse código Você não abre uma carta de cobrança de luz E ela vai falar E aí, tudo bem? Seu saldo esse mês é tanto Você sabe por quê? Existe um princípio sobre cartas Cartas não falam Elas precisam ser lidas Olha pra mim, irmão Cartas não falam Elas precisam ser lidas E toda carta Que é uma carta oficial Carrega algo que a gente chama De papel timbrado Nada mais é Do que a referência Da sua origem Olha pra mim, irmão Deus quer falar com pessoas Aqui nessa noite A gente olha pra cartas E a gente sabe Quem as enviou Pela assinatura Que elas carregam E é exatamente assim Que nós somos Milagres São como assinaturas De Deus Deixando claro Pros lugares Por onde nós passamos Quem é que escreve A nossa história Pessoas vão olhar Pros milagres Que o André está vivendo E vão entender Que Deus de milagres Está fazendo algo Sobre a vida Do André Pessoas vão olhar Pros milagres Que a Lagoinha Miami Está vivendo E vão ter o entendimento De que o Deus de milagres Está levantando Uma igreja No coração De Miami Irmão Deus se revela Em meio a impossibilidades O problema é que Muitas vezes A gente combate Aquilo que deveria celebrar Porque impossibilidades Não são o final Da tua história Impossibilidades São uma janela De oportunidade Para Deus se revelar Ainda mais Para você Hebreus 11 Fala sobre a galeria Dos heróis da fé E sabe o que eu acho interessante Nenhum deles entrou lá Sem viver milagres Sabe outra coisa Que eu acho interessante Todo chamado Que Deus Gerou sobre eles Dependia diretamente De milagres Que Deus faria Irmão Deixa eu compartilhar Com você Os projetos Que você faz Você mesmo Consegue concluir Mas o chamado Que Deus te fez Só Deus pode fazer Por você É por isso Que toda visão Que Deus te dá Fala a respeito De lugares Que você não poderia ir Toda visão Que Deus te dá Fala a respeito De coisas Que sozinho Você não conseguiria fazer É um convite De Deus Para andar com ele Sobre as águas Só que às vezes A gente está distraído A gente está distraído Com os gigantes Achando que eles São um problema Sabe hoje de manhã Deus me deu uma chave Durante a oração E eu quero liberar Sobre você Os gigantes Não são o seu problema Os gigantes São a sua plateia Qual seria a graça De Deus fazer Sem que o inferno Pudesse ver O que ele está fazendo Sabe Ele faz questão De preparar uma mesa Na presença Dos seus inimigos E te honrar O gindo a tua cabeça Com óleo E o seu cálice Fazendo transbordar E todos os inimigos Sejam quais forem Tendo os nomes Que forem Estarão certamente lá Seja o divórcio A depressão Pensamentos de morte Seja o pânico Complexo de inferioridade Seja a escassez A pobreza A miséria A mentira Seja a falta A vergonha Todos eles Estarão lá Eu consigo Quase imaginar Eu só estou aqui Fazendo uma metáfora Ok? Eles sendo chamados Depressão Toma o teu lugar Na plateia Divórcio Pode ficar à vontade Medo Angústia Pensamento de morte Se acomode Porque eu farei Um espetáculo público Triunfando sobre vocês Na cruz Todos eles estavam lá E precisaram ver A justiça de Deus Se cumprindo em Jesus Aquele que não cometeu pecado Se fez pecado por nós Para que nós fôssemos feitos Justiça de Deus E naquele dia Em que o verbo da vida Se entregou por nós Todo o inferno Estava lá Como plateia Observando o que aconteceria Eu não sei se houve festa No inferno A gente muitas vezes Fala sobre isso A gente imagina Jesus chegando lá E como uma ovelha Morta Entregue O inferno Festejando Mas eu tenho lá As minhas dúvidas Eu não sei se Eles festejavam Achando que ali Era o final da história Ou se eles estavam temerosos Imaginando que existia Algo que ainda estava por vir Como eles receberam Jesus lá Eu não sei Mas eu sei como Jesus Se despediu deles Tomando para si A chave do inferno Da morte E ao terceiro dia Ressuscitou E aqueles que enxergaram Deus fazendo Nele O cumprimento do juízo Também precisaram ver Deus fazendo nele O cumprimento da redenção Jesus foi morto Com os nossos pecados E o nosso juízo As nossas doenças E enfermidades Mas Jesus também Foi ressuscitado Convocado Convidado Entre os mortos Completamente revestido De glória E foi renovado E é isso que Deus tem pra nós Fazer de todos Os nossos inimigos Um espetáculo público Então para de se distrair Perguntando pra Deus Por que os inimigos Ainda estão aí A tua pergunta tem que ser Deus O que você vai fazer De novo André Tem uma crise financeira Tá bom Você vai ver O Jeová Gireu O Deus que provee Jeová Rafa Você vai ver Caráter de Deus Se revelando De diferentes formas Um Deus que provee Um Deus que liberta Um Deus que cura Um Deus que renova Um Deus que sustenta Um Deus de batalhas Um Deus que luta As nossas guerras Um Deus que nos justifica Um Deus que cobre As nossas fraquezas Um Deus que não expõe A nossa nudez Um Deus que mesmo Sendo Deus Se despiu de toda a glória E andou no nosso meio Pra nos ter de volta Irmão Só que a gente se contenta Às vezes com algumas facetas Do caráter de Deus Nós encontramos Um Deus que cura E muitas vezes A gente tenta Categorizar a Deus Como aquele que cura Enfermidades Só isso E quando a gente está doente Procura Ele Igrejas que só falam De milagres de cura Parecem mais filas De hospitais Do que um lugar Onde pessoas buscam Relacionamento com Deus Sabe qual é o problema Que se a minha relação Com Deus For pautada Por uma base De consumo Quando a minha necessidade For saciada A minha relação Perde o sentido Você nunca vai ver Ninguém morando Num restaurante Irmão Porque depois que a fome É saciada Todo mundo Vai embora Você nunca vai ver Ninguém morando Numa farmácia Porque depois que o remédio For encontrado O cliente Vai embora Eu creio que Deus Está dizendo pra gente Olha Em meio a todos Esses desafios Eu estou me revelando De formas diferentes Porque eu não quero Filho que você me procure Só no dia da tua angústia Eu quero que você me procure Todos os dias da sua vida Eu não quero que você Me entregue só o seu dia mal Mas os seus melhores dias também Eu não quero que você Se envolva com o chamado Só depois que a casa própria For comprada A faculdade concluída O casamento for celebrado Eu não quero os seus Dias que restaram Eu quero os seus primeiros dias Quando você ainda tem fôlego Sabe Eu lembro como se fosse hoje O retiro de jovens Que eu participei Eu falei Deus Eu quero ser levantado Como líder de jovens Enquanto eu ainda For jovem Eu quero ter essa experiência Pai Me levanta No meio da minha geração Faz algo novo Porque É improvável Alguém como eu Ser usado Com a mesma autoridade Que esse cara Está sendo usado Eu vi um líder de jovens Ministrando no acampamento Eu falei Deus Eu quero Eu quero ser usado Como ele é Para inspirar jovens Eu volto de lá Eu acho que dois meses depois O meu primeiro convite Para liderar jovens Acontece Tanta coisa foi gerada lá Maikinho e Rebeca Se conheceram Numa missão Lá na Bahia A gente viajou Para Bolívia A gente teve trabalhos Com moradores de rua Lá eu fui consagrado Diácono Chorava como criança Recebendo óleo Sendo derramado Sobre a minha cabeça Lá a gente teve oportunidade De ajudar de forma braçal A gente teve oportunidade De ajudar limpando o banheiro Ajudando no canteiro de obras A gente teve oportunidade De fazer o que precisava ser feito Tempos passam Estações passam E a gente começa A ser experimentado Em outras áreas Então começa uma ativação No ministério profético Depois começa uma ativação No ministério evangelístico E sabe o que eu acho interessante? Em cada uma das estações Deus se revelou De uma forma diferente E é por isso que eu vejo Com bons olhos Um ano como 2020 Porque é como se fosse Uma escola abrindo matrículas Para diferentes matérias Eu não sei qual matéria Deus inscreveu você Mas eu creio Que o desejo dele É que você seja aprovado Eu creio Irmão Deus não permite Que a gente entre em batalhas Para sermos derrotados Em meio a elas Deus permite Que a gente entre em batalhas Para que ele faça Com que todas elas Sejam vencidas E a nossa fé Seja ainda mais firmada Porque irmão Vamos ser sinceros A confiança Que Davi entra Na primeira batalha É uma A confiança Que Davi entra Na décima batalha É outra Começa a se espalhar Uma Uma música Um coro Entre As pessoas Naquela época Dizendo que Saúl matou milhares Davi matou Dezenas de milhares Você percebe Que ele não parou No primeiro gigante A música Que o povo cantava Fala a respeito De algo que Deus Ainda fazia Deus não parou De usar Davi No primeiro gigante A minha pergunta É por que Que você acha Que ele vai parar De usar você Na primeira batalha Que você venceu Irmão Quando a primeira batalha É vencida Agora se apruma Coloca de novo As suas roupas De guerra E se prepara Para a próxima E para a próxima E para a próxima E para a próxima Sabe Existem alguns Que pregam O evangelho De graça Que diz que Nós não precisamos Fazer nada Eu creio Não precisamos Fazer nada No que diz respeito A redenção Jesus já fez por nós Nós não poderíamos fazer Mas eu creio Que nós precisamos Fazer sim Algumas coisas No que diz respeito A posicionamento Precisamos estar No campo de batalha Por mais que seja Deus quem vença Todas elas Precisamos estar Diante dos gigantes Por mais que seja Deus quem derrube Todos eles Precisamos estar No barco Atravessando com Jesus Para o outro lado Mesmo que seja Ele quem acalma As tempestades Precisamos estar Circulando em torno Das muralhas Por mais que seja Ele que abata A glória de Jericó Precisamos estar Andando na direção Do mar fechado Por mais que seja Ele que abra O mar Para a gente passar Precisamos Estar reunindo homens Por mais que ele Diga Como disse Para Gideão Que existe gente Demais Quando ele reunir os seus Fará de um pequeno exército Grandes homens Vencedores em batalhas Mas você precisa Estar lá Precisamos ser Experimentados em cadeias Como Paulo Se em alguns momentos Desejarmos ser enviados A pregar Para governadores Precisamos estar No meio da Babilônia Se desejamos Implodi-la De dentro Para fora Precisamos em alguns momentos Ser experimentados Em fornalha Se a gente Crer que Deus Vai deixar Boca e aberto Todos os nossos Perseguidores Quando perceberem Que vamos sair de lá Sem que sequer Haja cheiro Ou fuligem Sobre nós Precisamos entrar Em algumas covas De leões Por mais que seja Deus quem feche A boca deles Precisamos dormir lá Em alguns momentos Por mais que seja Difícil Deus fará Com que os leões Que estão diante de nós Façam jejum Diante de nós também Irmão Deus deu para a igreja A autoridade Para pisar em serpentes E escorpiões E eu creio Que a convocação De Deus para nós É para de fazer Pirraça E reclamar Das batalhas Que estão diante de você Porque você Não é mais menino Eu chamei você Para andar A altura da identidade Que você tem Você é Quem eu digo Que você é Você pode O que eu digo Que você pode E você vai viver O que eu digo Que você vai viver E se a pergunta Que está no teu coração Em alguns momentos For Deus E os gigantes Ei Ele vai dizer para você Nessa noite Eles são a plateia Filho Eles não são o problema Eles são a plateia O Deus de milagres Quer se revelar Para nós Em meio a impossibilidades E eu volto a dizer Eu não estou te convidando A celebrar problemas Mas eu estou te convidando A entender processos Processos Irmão É o que Fazem com que a nossa fé Seja forjada O nosso caráter Seja forjado Processos São poderosos Sabe As vezes a gente pede Para Deus nos poupar De processos Mas sabe o que eu acho interessante Nem Jesus Foi poupado deles Mesmo sendo o próprio Deus João Batista Foi enviado Antes dele Para preparar O caminho Você já parou Pensar nisso? Deus envia alguém Antes do próprio filho Para preparar O caminho Para ele Deus está ensinando Para a gente Didaticamente Dizendo O preparo Está preparando você Para a promessa O processo Só está deixando você Mais forte Sabe Deus falou algo Algumas semanas atrás Eu quero trazer isso A tua memória Você no meio Dessa loucura Não está apanhando Você está aprendendo E eu estou quase finalizando A gente já tem mais de 5.500 pessoas conectadas E eu creio Que Deus está falando Algo novo Aos nossos corações Eu quero te fazer esse convite Eu estou falando Sobre distrações O culto da manhã Vai estar disponível Ao longo da semana Se você não assistiu Assista Aquilo que Deus falou De manhã Se completa Com tudo aquilo Que Deus está falando À noite E hoje de manhã Eu contei uma história Sobre um pescador Eu ouvi alguns anos Anos atrás Numa conferência Em Los Angeles Eu não sei se essa é a história Real Mas ela carrega Muita verdade Dentro dela É a história De um pescador Que ele sempre pescava Com uma régua Ao lado dele E ele fazia isso Por anos Então ele já era conhecido Por sempre pescar Assim Quando ele terminava De pegar um peixe Ele colocava Ao lado da régua E ele media Se o peixe Se o peixe fosse Maior do que a régua Ele liberava De novo no mar E aí Depois de tantos anos Fazendo isso As pessoas acreditavam Que a preocupação dele Estava ligada A leis ambientais Ou preservação Daquelas espécies Até que um dia Alguém curioso Perguntou para aquele pescador Por que que sempre Que você pesca algo Você mede E a resposta dele foi Porque eu quero saber Se cabe na minha frigideira Tempos depois Alguém comprou Uma panela maior Para ele E resolveu o problema Sabe A grande verdade É que tem gente Diminuindo o potencial Daquilo que pode alcançar Por conta da estrutura Que tem para receber E esse é o problema Da gente querer viver milagres Mas olhar sempre para nós Quando a gente está De frente de uma impossibilidade Olha para mim irmão Tem muita gente ansiosa Porque olha para o gigante Olha para si E fala Eu não sei como passar por ele Tem muita gente Com medo Depressão Angústia Porque olha para as impossibilidades Olha para si E fala Eu não sei se eu tenho O suficiente Para passar por ele Eu vim te dizer Você não tem Mas aquele que habita em você tem Então para de olhar para você E olha para o Deus Que te chamou Para de olhar Para os gigantes E olha para o Deus Que te chamou Irmão Max Lucado diz Olha para os seus gigantes E você tropeçará Olhe para o seu Deus E os seus gigantes Tropeçarão Para de se distrair Com impossibilidades Não tem a ver com você Não tem a ver com você Tem a ver com ele É ele quem faz É ele quem opera É ele quem libera milagres É ele quem libera destinos É ele quem muda histórias É ele quem liberta cativos É ele quem cura enfermos É ele quem ressuscita mortos É ele quem fez todas as coisas Quando nada existia É ele quem coloca em paz Todo caos É ele quem traz luz Sobre a escuridão É ele quem efetua em nós Tanto querer É ele quem gera em nós Tanto querer Quanto efetuar É ele quem dá promessa E cumpre ela É como se fosse Eu vou usar uma metáfora É como se fosse um pai Que dá boletos Para o seu filho Mas anexados aos boletos Vem o dinheiro Para pagar as contas também Toda batalha que enfrentamos E Deus permite Que a gente entre Ele também Certamente nos dará a vitória Todos os vales Que ele permite Que a gente enfrenta Certamente ele nos guiará Como um bom pastor Nos guia A águas tranquilas Nos leva Pastos verdejantes E mesmo que a gente caminhe Por vales de sombra E morte mal Nenhum temeremos Porque o Senhor Estará conosco Por onde nós passamos Os cenários podem mudar Deus nunca muda As estações podem mudar Os gigantes podem mudar As dúvidas As incertezas As medos Mas Deus não muda E essa é a base Da nossa esperança A certeza de que O caráter de Deus Não muda Por mais que a gente Possa mudar Irmão Não há nada Que eu faça Para que Deus Me ame mais E não tem nada Que eu tenha feito Para que Deus Me ame menos Porque aquilo que eu faço Não muda Quem Deus é Judas se aproxima De Jesus E é recebido Por Jesus Como amigo Amigo Com um beijo Você trai O filho do homem Por que Jesus Fazer e se entregar E se entregar por nós A Bíblia diz Que nós nos perdemos Nos nossos pensamentos E pecados Nos tornamos inimigos De Deus Mas a Bíblia também diz Que nós fomos Reconectados com Deus Através do sacrifício Físico de Jesus Mediante a morte Na cruz E recebemos também Dele o ministério Da reconciliação Deus está dizendo Não se distraia Com impossibilidades E não se esqueça Do teu chamado Assim como eu alcancei você Eu tenho um convite Filho Alcance a outros também